É um jogo da fase de grupos, Caio Ribeiro, mas a pressão é a mesma de um mata-mata, né? É, em um torneio como esse, todos os jogos são importantes, Thiago. O time sabe que não pode perder pontos hoje. E vamos lá, tá na hora, bola rolando! Dos Santos. Dos Santos. Dos Santos. A jogada vai pintando por aqui. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele tava atento. E o marcador já foi! Aí dá pra cruzar, hein? Cruzamento com açúcar. Vem a defesa pra aliviar o perigo. Cruzou. Coletira com o gol. Goal! O gol! Goal! E vamos ver o gol por um outro ângulo. Dos Santos. Usa o corpo para evitar o desarme. Abriu na lateral. Que chance de gol! Aparece bem o goleiro para ficar com ela. Ele não está sozinho, não. A bola se perde em lateral. Arriscou de longe. Deu um presentaço para o goleiro. Não está valendo mais. Impedimento marcado. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. Ótima leitura de jogo da defesa. Dos Santos. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Dos Santos. Abriu o jogo na lateral. Olha o cruzamento. Ele se esticou todinho, mas mandou para fora. Era um cabeceio difícil, Thiago. Valeu pelo esforço. Boa tabelinha. Boa tabelinha. Retomou a posse de bola. Entrada limpa. Dos Santos. Dos Santos. Mandou para a área. Saiu, né? Arremesso lateral. Cruzou no capricho. E ela vai para fora. Que pena, Caio. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. O lugar que. Boa tabelinha. Toma tapelinha. Toma tapelinha. Soa o apito final deste primeiro tempo, apenas um gol. Nenhuma surpresa até aqui, Caio, o favorito está se impondo. A diferença dos elencos ficou muito clara no primeiro tempo. Acho quase impossível que isso mude na etapa final. Bola em jogo para os 45 minutos finais. Recebe ajuda ali no meio, pode vir bola para a área, tenta proteger a bola com o corpo. Foi de cabeça, bateu de cabeça e guardou. Gol! Que jogo complicado, Caio, contra todas as expectativas. Não está fácil, Thiago. Eles vão ter que jogar muito para confirmar o favoritismo. O goleiro está dando uma dura na defesa e tem toda a razão. O atacante cabeceou como quis. O atacante cabeceou como quis. Devolveu rapidinho. Tem companheiro chegando. Bateu direto! Rebateu o goleiro! Vai cobrar o lateral no campo de ataque. Ele está saindo do jogo e a gente vai dar uma olhada no gol que ele marcou. Ele colocou a bola onde quis nesse cabeceio dentro da área. Foi uma finalização indefensável no canto esquerdo. Lá aí o jogador vai entrando em campo e parece animado para tirar o empate do placar. Devolveu a bola. Pode cruzar. Pareceu um companheiro dando opção pela esquerda. Do Santos. Que tabelinha para confundir a marcação. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção. Bando direto. Gol! Desempatando o jogo. O outro time era favorito? Era. Mas esqueceram de contar para todo mundo, Caio. O time está jogando certinho. Dentro das limitações, Thiago. Está sobrando garra. Foi uma conclusão alta. Completamente fora do alcance do goleiro. Está livre ali na ponta. Vai cruzar. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar. Mas ele partiu um segundinho antes do que deveria. Ficou impedido. O lance talvez não fosse levar tanto perigo assim. Mas foi um impedimento que vai ser muito discutido. Ainda dá tempo. O time ganhou sangue novo em busca da reação. O time ganhou. Do Santos. O time ganhou. Quem for mais forte vai levar. Boa troca de passes. Do Santos. Do Santos. Já deveria ter soltado a bola na direita, hein? Falta marcada. Falta marcada. E é muito perigosa. Todo mundo percebeu que ele ia fazer esse passo. Foi bem agora para afastar. Era um lance perigoso. Vai ser cobrado lateral por ali. Chegou firme a defesa. Eles fazem a bola correr. Do Santos. Que roubada de bola, hein? Os minutos vão passando. A emoção aumentando. Não tem nada resolvido por aqui. Chega bem a defesa para cortar o cruzamento. A defesa estava ligada. Levou a melhor. Ninguém desistiu. Eles vão para cima. Eles vão em busca do empate. Tira para o gol. Que parada. Será que o goleiro se machucou? Esse canteio importante. Vamos ver se o time treinou bola parada. É o escanteio. E é hora de encher a área. Aparece o goleiro e ganha a disputa na área. Olha aí o apito final do árbitro. Fim de jogo por aqui. Caiu um daqueles jogos para acumular no bolão. E hoje foi na superação, Tiagão. Mesmo com o elenco mais fraco, o time não se intimidou. Góal! Boa!